Oi gente, bem-vindos! Estamos aqui para falar do Papa Francisco e da Jornada Mundial da Juventude que está acontecendo em Portugal. Quem lembra da Jornada Mundial aqui do Brasil, foi a primeira de Francisco e só aumentou o amor, o carinho que nós brasileiros temos pelo nosso querido Papa Francisco. Esse Papa que é tão singular, é um Papa missionário, aberto às diferenças e a gente só se apaixona, aumenta o respeito que a gente tem por esse grande servo. A matéria fala o seguinte, aos 86 anos o Papa Francisco chega a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude é um evento onde o Papa se encontra com adolescentes e jovens. Foi uma forma da igreja ouvir mais o jovem, estar mais próximo da juventude. A sua primeira parada desta jornada será uma reunião de boas-vindas que o presidente de Portugal vai recepcionar ao Papa Francisco. A Jornada Mundial da Juventude foi criada, idealizada pelo Papa João Paulo II. João Paulo II era um Papa muito apaixonado pela juventude. Ele queria buscar uma forma, um meio de estar mais próximo da juventude, de ouvir os apelos da juventude e aí ele criou a Jornada Mundial da Juventude. A última que aconteceu foi em 2019. Depois teve essa parada devido ao Covid, mas é entre dois e três anos que acontece essa Jornada Mundial da Juventude, onde reúne jovens do mundo inteiro aqui do Brasil. Tem uma grande caravana e a gente vai acompanhar que, com certeza, teremos muitas mensagens interessantes e motivadoras para toda a juventude. Ela foi pensada para adolescentes e jovens, mas a gente sabe que os quarentões, assim, cinquarentões, acompanham porque a juventude está sempre dentro do nosso coração e a gente se anima, se torna mais forte quando a gente está junto com a juventude e ouvindo a mensagem do servo de Deus é melhor ainda. Te convido, fica aqui junto com a gente, porque nós estamos aqui todos os dias trazendo notícias para você. um beijo gigante e a gente se encontra aqui. Tchau, tchau.